Meus amigos, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo aqui hoje, tá? Estou em viagem com a minha família e esse vídeo é pra ajudar você, tá? Se você se encontrar aí em uma situação como essa a qual nós nos encontramos nesse momento, tá? Tá eu, minha esposa, minhas crianças aqui parados em uma rodovia. Eu quero te dar agora uma dica de segurança que pode salvar a sua vida e a vida da sua família. Então vem comigo. Olha só, como vocês podem ver aí, ó, eu tô parado aqui no trânsito, tá? Porque tem um bloqueio ali na frente e nós estamos aqui em uma fila de veículos. É muito importante, tá? Quando você para em uma situação como essa aqui, em um bloqueio, nunca se posicionar bem atrás do veículo, tá? Que está à sua frente. Pode observar aí que eu joguei o meu veículo para o acostamento aqui, tá? Então, em caso de engavetamento, que é quando o carro lá de trás, um caminhão, né, bata lá atrás, vem empurrando os outros veículos, você automaticamente vai estar fora desse engavetamento e isso vai salvar aí a sua vida e a vida da sua família. Outra coisa muito importante que eu quero que vocês observem, tá? Eu vou mostrar ali no retrovisor ali do carro, ó. Observem que aquele carro que está atrás de mim, ele está aqui na fila, só que o pneu dele, ó, está virado para dentro. Ele virou o volante, tá? Ele virou o volante aqui, ó, para o lado do acostamento. E caso haja um engavetamento, tá? Como o volante dele está virado aqui para dentro do acostamento, o pneu está para dentro, o carro de trás vai empurrar o carro dele para o acostamento, tá? Então essa é uma dica muito importante para que salva vidas, que pode salvar a sua vida e pode salvar a vida da sua família em caso de engavetamento. Nunca pare em uma rodovia que tiver um bloqueio de trânsito atrás do veículo bem alinhadinho como estão esses aí, ó. Nunca faça isso, tá? Porque isso é perigoso se vier um caminhão lá de trás batendo em todo mundo. Esses veículos que estão em linha aí, ó, vão participar do engavetamento porque não tiveram aí o devido cuidado na hora de parar aí, tá? No bloqueio, tá bom? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Forte abraço, teu amigo Luciano Rezende e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!